Biologia de Bolso apresenta Mecanismo de tampão plaquetário Quando as plaquetas entram em contato com a superfície vascular lesada, elas modificam suas características. Aumentam de volume, suas proteínas contraem-se e provocam liberação de grânulos de fatores ativos. Tornam-se viscosas, aderem à proteína do plasma, fator de von Willebrand, e secretam tromboxano A2, uma substância vasoconstritura. Assim, na ruptura de um vaso sanguíneo, a ativação de plaquetas atrai mais e mais plaquetas adicionais, com a formação de um tampão plaquetário, com plaquetas aderidas a filamentos de fibrina, que bloqueia a perda de sangue se a lesão vascular for pequena. Viu só? Esse conteúdo cabe no bolso. Aqui você aprende Biologia em 90 segundos.